Sou do Fado Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas punho alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Trontos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de viver Chorai, chorai Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Troncos da mesma raiz Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Nem fadistas como eu sou